Uma ocorrência aqui da Central de Flagrantes com destino ao Instituto Médico Legal, este camarada preso por uma questão de que meu filho? De roubo, de furto, qual que foi a ocorrência? Nada a declarar não. Você só merece esse favor seu aí? Não, nada a declarar não. Você não quer declarar nada aqui rapaz? Não. Como é o seu nome? Clemilton. Você é morador de onde Clemilton? Lá seu Jaquim. O que aconteceu lá? Não, nada a declarar não. Ok, portanto a informação da polícia de que ele está enquadrado por um arrombamento de modo que nós vamos tomar aqui o depoimento dos policiais. Aqui o Ivan Veras e o Paulo que é o chefe de investigações de lá do Sétimo. O Clemilton ele se envolveu num arrombamento ali no São Joaquim. Arrombou uma igreja, né? De crente e levou 15 cadeiras, né? Estava dentro do flagrante, nós recuperamos ele. Recuperamos os produtos do furto. Do Sétimo para Central foi feito o alto de prisão em flagrante, agora nós estamos na custódia. Já tem anotação? O Felipe já. O Clemilton já. Ok, portanto o Clemilton, o nome dele, né? O que é que tem essas tatuagens aí, Bob? Quer saber o que? O significado, que mensagem oculta que está aí? Tem gente que gosta, assim, é o estilo. O homem é o estilo. Valeu, padaraújo em cima do lance para a grandona, para a rede Meio Norte. O que é que tem essa tatuagem? O que é que tem uma técnica? Tchau, tchau.